Aprendeu com o Liu Kang, foi? Eu acho, não tô falando nada, não é uma afirmação, é teoria de um canal merda, de um canal bocha do YouTube. A minha teoria é a seguinte, no capítulo 327, além de mostrar a luta dos pecados e capitais contra o Rei Demônio, o Escanor, agora com The One, que é a forma mais superior do Escanor, que quando ele atinge meio-dia, ele fica forte pra cacete, porque meio-dia é o sol em seu todo esplendor. Pra você que é do Rio de Janeiro, sabe que o sol de meio-dia é quente pra cacete. Moleque, com o sol de meio-dia, se você abrir um ovo aqui, na rua, o ovo frita, ele ainda coloca ali, ainda faz uma fritada, faz um omelete. Mas voltando pro assunto principal, o Escanor, ele fica muito forte meio-dia. E o Escanor vai humilhar o Rei Demônio, só que a luta não vai somente se concentrar nisso. Eu creio que vai começar o Escanor humilhando o Rei Demônio, Rei Demônio putaço, porque não tá conseguindo fazer nada, e depois vai pro lado de dentro, vai mostrar o plano espiritual, Zeldres enfrentando o Rei Demônio. Agora, Zeldres não está sozinho, agora ele está com a ajuda da verdadeira Gelda. Duas almas enfrentando uma. Dessa vez, o Rei Demônio agora está ferrado. Eu acho que a alma do Rei Demônio vai ser destruída de vez. No capítulo 326, o Meliodas falou que ali seria o cemitério dele. Então, eu acho que o Meliodas agora tem uma estratégia pra destruir de vez a alma do pai dele. E a alma do pai dele não vai voltar pra lugar nenhum, nem pro purgatório. Ela vai ser destruída naquela luta, pois os pecados capitais vão destruir por fora, e o Zeldres vai destruir e esvair a alma do pai dele por dentro, com a ajuda da Gelda. Mas uma grande parte do próximo capítulo vai mostrar a luta do Zeldres contra o Rei Demônio, beleza? E o capítulo 327 vai terminar com essa luta ainda, continuando só no 328. Então, essa é a minha teoria. Não vai mostrar muito da luta do lado de fora, vai se concentrar mais na luta do lado de dentro. E o que você acha, cara? Você acha que eu tô errado? Se você acha que o capítulo 327 vai se concentrar só no lado de fora, só o Scandou humilhando e fazendo pano de chão com a cara do Rei Demônio, Zeldres, tiozão, se você acha isso mesmo, deixa sua opinião no comentário. Cara, eu leio os comentários de todo mundo, então um comentário bem legal vai se transformar em um vídeo no canal. Então comenta, porque o seu comentário pode aparecer num vídeo desse canal bosta, beleza? Então se inscreve no canal, porque não custa nada, cara. Nenhum real, pô. Então até o próximo vídeo e tchau. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão 42 mil reais de patrimônio acumulado. Ah, meu de porra!